Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook para o expurgo das energias aqui da Amy White, não, da White House e da Casa Branca, está tudo aqui na sala, algumas pessoas que são mais sensitivos vão perceber realmente o acúmulo denso de energia aqui, tá? Nós temos obsessores aqui em volta, nós temos um naquele canto e nós temos um naquele canto, tá? São extremamente fortes e toda essa energia aqui densa. É curioso, eu adoraria sentar lá para bater um papo, mas vamos conversar. Toda vez que eu trago energias de lugares muito complexos, densos, a sala fica muito, uma névoa, fica uma densidade muito curiosa e acaba dando dor de cabeça, acaba dando uma situação de enjoo. Mas algo aconteceu ontem e eu não sei explicar o que é isso. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer evocação, vocês escutaram uma puta porrada. Deixa eu endireitar as coisas aqui. Quando eu comecei a fazer evocação, vocês escutaram uma porrada ontem. Eu achei que tinha sido lá dentro do quarto. Estou sozinho, não tem ninguém aqui em casa. Sons de eco. Estava absolutamente tranquilo. Estão escutando? Não sei se o lapé ela pegou. Tem alguém aqui? Pode bater no tripé? Pode bater no tripé? Pode, vai lá. Derruba. Se você derrubar esse tripé, eu juro para você que eu passo a acreditar que espíritos movem matéria. Derruba o tripé. Pode derrubar. Vai, força. Você também, pode ir lá. Derruba. Derruba. Está tudo fechado. Janelas fechadas, está tudo fechado. Além de estar um baita frio aqui, estamos com 16, 15 graus. Eu não quero ruído de fora. Então, os estalos são curiosos. Mas vamos lá. Houve uma bela de uma porrada e a noite toda uma bateção de porta. Eu não tenho vizinho em cima. Não tenho. Seis horas da manhã. Eu não dormi. Passei a noite em claro por causa das batidas. Seis horas da manhã, interfono para a síndica. Eu falo, estou com um problema. Estão escutando? A janela está fechada. E o tripé está estalando. Derruba o tripé, velho. É sério, derruba. Se você derrubar o tripé, eu juro que eu passo a acreditar que espíritos podem mover a matéria. Te dou o direito de mover e derrubar o tripé. Pode ir. Então, é o seguinte. Passei a noite em claro por causa de uma bateção de porta que eu não sei o que era. Dava a entender que era no andar de cima. Eu pensei, será que alguma janela abriu e entrou corrente de vento e tudo mais? Não sei. Perfonei para a síndica. Falei, olha, por favor, eu preciso da sua ajuda. A síndica meio, vou ou não vou, faço ou não faço, não sei, não sei o que é lá, pode ser. Tá. Pedi para um funcionário subir e dar uma olhada. E foi constatado que portas estavam abertas, mas as janelas não. Conversei com o funcionário à tarde, ele falou, olha, doutor, não sei o que, a janela não estava tão aberta não. Sim, não, mas as portas estavam. Falei, pô, será que alguma coisa... Porque a lógica matemática é, vento, móvel, matéria. Ok. Tinha uma porta que ficou batendo a noite toda. Minha geladeira está estalando, normal. Estranhei. E não dormi. Porque a noite toda em claro, caçando essa porta aqui, pela primeira vez na história que eu estou morando aqui já, sei lá, há três anos, nunca aconteceu isso. Tá bom. Hoje, escutei algumas batidas, mas até agora, ninguém me deu um respaldo sobre o que era. Podem ser essas energias? Eu não acredito que sejam, mas a coincidência, ela é muito boa. Mas eu não acredito que sejam. Uma vez que, ó, estou com o microfone, estou com o tripé ali, estou com as câmeras, ninguém derrubou nada. Ninguém. Sabe? Tem objetos aqui na sala, tem controle remoto sobre a mesinha, tem a televisão, ninguém derrubou nada. Tem um tripé ali, não caiu. Tem planta, não caiu. Tem quadros, não caíram. Então, assim, quando a gente faz os processos de vocação, eu quero muito que os espíritos movam a matéria, mas não ocorre, não conseguem mover a matéria. Mas eu gostaria, sem dúvida. É um fenômeno que eu gostaria. Eu acredito? Não. Mas eu passaria a acreditar no momento em que o espírito movesse a matéria. Mas não faz. Tá? Tá lá. O tripé tá ali, eu tô pedindo pra que derruba e ninguém derruba. De novo. Os fenômenos acontecem nas casas dos youtubers. Na minha, não. Os fenômenos acontecem sempre na casa de pessoas que falam Ah, eu não sei explicar. Ah, eu não conheço isso daí. Ah, eu só evoquei e aí moveu e tudo mais. Na casa de quem sabe, nada acontece. Tô aqui esperando. Nada. Não aconteceu show de luzes, pirocóptero, sei lá, pato-coaque dançando. Não aconteceu nada. Tá? Mas tudo bem. Faz parte. As energias da Casa Branca não me incomodaram em nada. Eu sou completamente incompatível com esse tipo de energia. Tive uma noite sem dormir, praticamente, por causa dos barulhos. Mas das energias em si aqui, não. O mal-estar acontece, a situação de mal-estar acontece. Ok, sem problema. Mas nada que venha realmente a me causar transtornos. Tá? A gente vai fazer o expurgo dessas energias e depois a gente vai analisar o áudio para tentar ouvir o que aconteceu. As batidas de porta provavelmente aparecem no áudio. Provavelmente. Eu ainda não escutei. Eu vou identificar as batidas. Não vai ser um objeto de estudo. Mas eu vou destacar dizendo, olha aqui, nós temos as batidas que provavelmente perfazerão a noite toda. Veja, está ventando muito aqui por causa da mudança climática. Mas, novamente, não seria o suficiente para causar um transtorno a noite toda dessa maneira. Nunca passei por isso. Nunca. Tá? Lá em cima as janelas estão fechadas, mas as portas estavam abertas. Mas, se a janela está fechada, o que abriu as portas? E eu não estava lá para ver. Então, eu não posso dizer que foi um espírito. A clara evidência é a habilidade de ver através de algo ou alguma coisa. Eu não vi nada. Eu não estava lá para ver. Não filmaram. Então, eu não posso afirmar que espíritos abriram os armários. Mas, algo aconteceu. Ai, ninguém vai derrubar o meu projetorzinho de luz. Então, beleza. Vamos lá. São... Ainda é cedo. Deixa eu ver aqui. São sete e meia da noite. Tá? Mas, é que eu preciso liberar a sala. Porque eu preciso do meu refletor de luz para poder fazer as minhas gravações. Tá? Então, aqui... Vou liberar a sala. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Pode ser que eu faça outro testando demo. Não sei. Mas, por enquanto... Niete. Não. Vou deixar assim. Tá bom? Eu não sei se a câmera está me pegando. Deixa eu trocar de lado. Talvez me pegue. Talvez... Não sei. Quem sabe? Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.